A reportagem da TV Rio Preto mostrou a situação na cidade em espaços públicos no mercado municipal, na Praça Luzia Mendes Romero, na região central da cidade e também na rodoviária da cidade. Muitos migrantes aqui na cidade, distribuídos em vários locais. Muitas reclamações geraram, a nossa reportagem foi até a praça. Vou deixar bem claro, na assistência social nós já fomos mais de mil vezes procurar passagem daqui para Paracatu, Três Marias e nunca deram uma passagem para nós. Vim trabalhar aqui na fazenda aqui, trabalhou um tempo aí, o patrão meu não acertou comigo e eu vim para cá. Eu quero ir embora, mas minha família mora toda em Brasília. Meus documentos estão tudo em dias, rapaz, eu estou cansado de dormir nessa praça, não sou o Bruno Marron, eu quero ir embora. Eu fui na assistência social, tem um, não, tem um vereador, eu recebi até evangélico, disse que ia me ajudar, mas como é que acha o cara? Não conta ninguém. Sumiu, o vereador sumiu? O vereador também foi, já sei que foi para outra fazenda dele e nós está aqui, o frio da madrugada é doído. Por misericórdia, coloquei o dedo onde e dispasse eu daqui, por misericórdia, patrão. E também nós ouvimos a reclamação de moradores da cidade. Está precisando de tomar a providência, ação social tomar a providência, porque a rodoviária tem 5, 6, 8 andarinhos dormindo em roda rodoviária. Então eu acho que tem que tomar a providência disso aí, porque os que não moram aqui, dá a passagem para eles ir embora, e os que moram aqui, dá a providência deles mudar de vida. Qual subirão sobre os andarilhos aqui na cidade de João Pinheiro, nos espaços públicos, aqui na Praça Redonda, no mercado municipal, também na rodoviária? É muito grave, né Roberto? É grave pelo seguinte, que eles não têm respeito, vivem abordando as pessoas aí, aqui nessa Praça Redonda eles fazem até, sobe em cima e fica uma quantidade muito grande. Tem dia de ter 12, 15, 12, 13 pessoas, mulheres, que fica aí, acende fogo aqui na praça, fazendo comida, faz qualquer coisa. Outro dia tinha um andando em cima da praça aqui, ó, em cima, lá em cima, literalmente em cima da praça. Então é o seguinte, eu tinha que tomar uma providência nisso aí, que é aqui na praça e no mercado municipal ali, onde eles ficam, e faz a barraca lá, e pressionando, né, e angariando, e pedindo, e tudo. Então estraga muito o comércio local aqui, na Redondeza, por isso. A prefeitura teria que tomar uma providência urgente nisso aí, você entendeu? A polícia e tudo, né? Estou aqui com a secretária municipal de ação social, Lidiane Gomes, nós que já ouvimos parte da população, algumas pessoas na cidade, ouvimos as pessoas que estão ali ocupando espaços públicos, o mercado municipal, a Praça Luzia Mendes Romero, e também a rodoviária. Quais as medidas que estão sendo tomadas para ajudar esse pessoal? Boa tarde a todos. Primeiramente, gente, a situação da população de rua é uma situação bastante complexa, né, porque as pessoas que estão ali, às margens da praça, elas têm direito de ir e vir. Todo cidadão está na construção federal, então é a última instância, né, eles sabem que eles têm o direito de ir e vir. Então eles podem estar indo até a próxima cidade e estar voltando, isso é um direito garantido deles. A secretaria de ação social também, né, ficou sabendo que estava tendo uma aglomeração de população em situação de rua ali, próximo à Caixa. Foi até que nós fizemos uma abordagem na sexta-feira passada, foi assistente social aqui da secretaria e assistente social do CREAS, que é a que trabalha mais com a população voltada em situação de rua. E ao ser feita a abordagem social, o que foi constatado? Foram abordados sete cidadãos, sete usuários e desses sete, quatro são moradores pinheirenses, né, são daqui de João Pinheiro. Então foi oferecida ajuda no sentido de estar vendo, né, estar correndo atrás desses familiares, dessas pessoas que são daqui, para estar vendo o que aconteceu, né, se foi uma desestrutura familiar, se foi um rompimento de vínculo, para a gente ver se a gente consegue resgatar esse vínculo familiar. Eles não quiseram, né, as meninas se ofereceram para poder estar ainda atrás desses familiares. Oferecemos questão de estar-los levando para a fazendinha, para tentar um tratamento, né, para a questão do alcoolismo ali. Eles não aceitaram. E foi oferecido também a questão de uma passagem. Dos sete que foram abordados, somente um quis seguir até a próxima cidade. E os outros quatro, os quatro que eu falei que são daqui, quiseram permanecer. A praça é um órgão público. Então, assim, é bem complexo, né, mas assim, a ajuda que a gente pode prestar, nós estamos prestando na medida do possível. O que está ao nosso alcance, Roberto? Essas passagens que a Secretaria Municipal de Assistência Social, também a Prefeitura de João Piero, passa pelas pessoas, é para as cidades mais próximas, caso Paracatu, Três Marias, Pátio? Sim, é até a próxima cidade, até o próximo destino. Nós até tivemos uma reunião, não sei se é de conhecimento de vocês, que veio os padres, né, as igrejas. Temos parceria lá com a Casa do Peregrino, que geralmente todo migrante que chega aqui, que é abordado, a gente oferece, né, que é até agradecer a Casa do Peregrino, porque lá eles podem se alimentar, tá lavando a sua roupa, e daí eles não têm como dormir. Infelizmente, a gente não tem um albergue no município. E dessa reunião, o que a gente falou? Por ser a BR cortar o município, então a gente tem esse fluxo direto. Alguns deles que gravaram entrevista com a gente, falaram que já vieram aqui, e não foram dadas as passagens, verdade ou não? Aí eu não posso falar, a gente tem que verificar com o assistente social, que faz o atendimento, porque eu estou respondendo como secretária. Então, todo migrante que chega aqui, ele é passado para o acolhimento junto com o assistente social. E ali elas pegam os dados dele, encaminham para a Casa do Peregrino, para ver o que é a situação, se é a situação de estar liberando a passagem até a próxima cidade ou não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho